Olá bem vindo a mais um vídeo do forex pro, hoje vamos falar sobre investfond ou investfond.eu investfond.eu é mais um IP e o scam promete ganhos extremamente altos sem terem investimento ou um negocio por trás que conseguia pagar esse retorno, é claro, normalmente vão fazer como o scamapons funciona e que o dinheiro dos novos investidores vai ser usado para pagar alguns dos antigos investidores e também para encher as contas bancárias dos donos aqui deste IP e então para continuar com este mentir e também para dar aqui uma crueldade aqui ao esquema dizem que a investfond tem uma equipa de especialistas e traders forex com bastante conhecimento e também de analistas financiais com mais de 10 anos de experiência no mercado forex, também ainda dizem que a atividade da empresa está licenciada pela European Securities and Exchange Commission, como traders forex e também como investidor sabemos que não existe nenhuma European Securities and Exchange Commission e por isso também vamos aqui pesquisar na Google para que vejas como existe, se reparas aqui não existe nenhum resultado para esta European Securities and Exchange Commission, o que eles pensam que é que é a SEC, provavelmente deve ser mais ou menos uma versão europeia da SEC, provavelmente isso deve ser, essa pessoa, pessoas que vivem nos Estados Unidos que criaram este IP, por isso é que dizem European Securities and Exchange Commission porque este órgão não existe, isso é simplesmente existe a SEC, a Securities and Exchange Commission que é dos Estados Unidos e então por isso pensam também que existe a mesma versão para a European, então deram este nome para parecer que existe e também para dar aqui uma crueldade aqui a este esquema na Ponzi. Então não temos aqui muita má informação, dizem que estão aqui alguns resultados manipulados, claramente estes resultados são manipulados porque não existe, não existe trading forex, nem existe mercado de forex, não existe nada de forex, simplesmente agarram todo o dinheiro dos novos investidores e pagam alguns dos antigos investidores, é assim que funciona. Então estes são os retornos que prometem. É interessante porque se são assim tão bons eles não precisavam do dinheiro das pessoas para fazer isto, eles podiam investir por si mesmo e então ainda ganham ainda mais. Mas também temos aqui, aqui já tínhamos visto que era mentir, este é a European Securities and Exchange Commission, também aqui temos um vídeo que se apresentam. Isto foi um vídeo pago pelo, pago através do 5R. Tudo o que está aqui é mentira, não é Invest Fund. Isto não é acabe nem nada disso, isto foi um vídeo falso. Criado aqui para, para este esquema, para este tipo. E se isto fosse o, se isto fosse o DUNA ou o presidente da Invest Fund, eles não precisavam te esconder aqui, não precisavam de, não é onde vou alugar mais informação. Isto é só de fazer o vídeo. Este é o lugar onde o dinheiro faz dinheiro. E agora você tem uma grande oportunidade de se juntar em um dos projetos de investimento mais sucessos neste campo. Se separados, isto é tudo um cenário e isto são tudo atores que estão aqui neste vídeo. E estes vídeos podem ser comprados aqui no 5R por alguns euros. Aqui é separados, olha até aqui, podem fazer aqui vídeos de um escritório onde podes colocar a tua própria marca ou logotipo. Mas tem muito mais vídeos aqui que podes encontrar. Pessoas que podem te fazer os vídeos. É bastante simples. Hoje em dia já não precisas de pagar por atores e se vens aqui ao site 5R e consegues fazer tudo. Mas já temos aqui a página de, ou plano de compensação, plano de negociação ou, ou plano de, ou os pacotes de participação aqui no esquema Posi. Então temos o IF01 em que tem um mínimo de 50 dólares e promete ganhos de 3% à semana. Já o pacote abaixo de 250 dólares de mínimo promete 5% à semana. O pacote de 2000 dólares promete 7% à semana. O pacote de 5000 promete 11% à semana. E o pacote de 20000 promete 17% à semana. Já enquanto o pacote de 150 mil promete 19% à semana. Então aqui também podes fazer o, podes usar a calvadora. De um instrumento aqui neste tipo. Como também, como também a semelhança de outros tipos. Já aqui temos a página de notícias. Basicamente é, é notícias a dizer que estão a aceitar vários meios de pagamento e também de alguma manutenção ou, ou de alguma mentira. Aqui também, basicamente é o mesmo texto que está na página inicial. Aqui também, eles dizem que estão reculados e que estão, a nossa empresa está legalmente registrada e licenciada. Mas também não colocam aqui o número de registro, nem o número de licença. Nem onde é que estão registradas. Por isso isto é tudo mentira. Não estão registrados, nem estão licenciados, não estão de nada. Isto é simplesmente um site está aqui e recebem o teu dinheiro. E então vão agir como num esquema pãozinho normal. Mas já aqui temos a página de testemunhos. Também este é testemunhos todos falsos. Aqui se reparaste tem aqui testemunhos de 2013, 2014, 2014, 2015 e depois já tem de 2016. Só tem praticamente meia dúzia de testemunhos. Aqui também é a página de perguntas que tens frequente ou frequently asked questions. Se reparaste aqui também, quase sempre as perguntas e respostas também de todos os zips. Aqui temos a página de contatos. Que basicamente é um número de telefone. E colocam aqui uma morada também copiada na internet. Se reparaste nem existe foto real daqui do escritório. São realmente uma foto e até a morada. Escolheram a morada de uma torre de escritores bastante conhecida na Áustria. Que até está na Wikipedia. Que é a Millennium Tower. Aqui se formos então ao ROIS do domínio InvestFund.eu. Vemos que o domínio tem esta informação. E está aqui a informação privada. E então foi restado mais ou menos em 2013. Segunda informação aqui. Também se formos aqui ao ranking do Alexa para o InvestFund.eu. Também não existe muita coisa que monstre. Que seja um esquema Ponzi. Bastante popular nem nada. E até se reparas aqui o gráfico. Ao ranking não aparece nada. Ainda está dizendo que não tem dados históricos para disponíveis para o site. E que também aqui o tráfego global está em queda. E aqui também temos os países desenvolvidos nisto. Temos a Upa Cristão, Rússia, Estados Unidos, Alemanha e também Marrocos. Praticamente são sempre estes países que estão colocados nestes que eu me esponjo. Então por isso já sabes. Por hoje é tudo. Por este vídeo é tudo. Ficamos por aqui. Se tiveres alguma dúvida, questão ou sugestão, adiciona outro comentário aqui a este vídeo. E também não te esqueças de seguir os nossos vídeos no canal do Forex Pro do Youtube. E também...